Abertura Boa noite. Seguimos agora para o segundo concerto que tem por foco Piano e Conexão. Nesse segundo dia de comemoração da nossa semana de aniversário da Escola de Música, nós estamos pensando no piano como, de fato, um instrumento que tem um simbolismo de conexão entre os músicos. O piano é um instrumento harmônico, melódico, o pianista, de certa forma, ele se vale sozinho, mas também é um instrumento em que os outros instrumentos giram no entorno. O repertório de música de câmara é muito abrangente, de quarteto, quinteto, então o piano costuma ser realmente um instrumento que faz conexão com os outros instrumentos e com os outros músicos. Nós vamos agora, então, para o segundo recital. Quem tiver com o programa na mão, é a segunda página, é a página da direita. E nós vamos agora, então, para o recital dos professores do departamento de piano, com a colaboração de alguns colegas também, músicos aqui da casa. E teremos um repertório que vai abranger Schubert, Ravel, Ernesto Nazaré, Liduído Pitombeira, Maria de Cavalcante, Duda, minha querida colega, que a gente é pianista e compositora também, Oswaldo Lacerda, Hermeto Pascual e Joranus Brahms com o trio no final. Então, que tenhamos todos um bom espetáculo. Obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Então, dois movimentos das brasilianas de Oswaldo Nascente. Oswaldo Nascente 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 Obrigada. 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 Boa noite a todos. Meu nome é Lara Cavalcante. Eu sou o mestre soprano. Estou aqui com Ivan Zanonag, violista, e com o Ronald Silveira, ao piano. Nós vamos apresentar Zweig Zenga, óculos 91 de Branco. São duas canções. A primeira canção chama SIGES CIRTEZELZUT, que é uma expressão dos sentimentos humanos na natureza. E a segunda canção chama SIGES CIRTEZELZUT, que é uma canção de Niná onde Maria nina o menino Jesus. Ela é uma parede, uma espécie de graça que se lhe chama SIGES CIRTEZELZ, que é uma espécie de graça, e com a vida verde que se lhe chama SIGES CIRTEZELZ, e a parte de SIGES CIRTEZELZ, o que você faz com o espaço para o apavoro, e com a vida dele que sempre se lhe chama SIGES CIRTEZELZ. Amém. 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 Amém.